E pra você que quer contratar a banda Black Style, você liga para 071-3037-3307-071-8701-0540 Rock Bispo, meu pagode é massa! Essa vai especialmente para todas as mulheres Somente hoje! Essa vai especialmente para todas as mulheres Olha o barzinho! Mocinha no joelho E pina esse bumbum Mocinha no joelho Vai, fogueta! Hipop, 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 hipop Chama! Hipop, 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 hipop Hipop, 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 hipop Hipop, 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 hipop Essa zica é lançamento, vai pra todas as meninas Black style tá lançando o aquecimento das nozinhas Essa zica é lançamento, vai pra todas as bonitas Black style tá lançando o aquecimento das nozinhas Posei no joelho, defendo esse bumbum Posei no joelho, alô meu pago de massa Adoro Viti Essa zica é lançamento, vai pra todas as meninas Vai pra todas as meninas Meu pago de massa Portal pra botar um ponto net Essa zica é lançamento, vai pra todas as meninas Vai pra todas as meninas Mãozinha no joelho E pina esse bumbum Mãozinha no joelho Vai bebê Essa zica é lançamento, vai pra todas as meninas Black style tá lançando o aquecimento das nozinhas Essa zica é lançamento, vai pra todas as meninas Black style tá lançando o aquecimento das nozinhas Mãozinha no joelho, defendo esse bumbum Vai amor Vai bebê Mãozinha no joelho, defendo esse bumbum Mãozinha no joelho, defendo esse bumbum Tá gostoso de entrar, tá? Chama ela Chama ela Chama ela Pim pop, pim pop, pim pop, pim pop, pim pop, pim pop, pim pop Essa vai especialmente para todas as meninas Somente hoje Obrigado.